Então bora lá, mais um vídeozão começando, o vídeo de hoje a gente vai dar um confere em todas as armas lendárias do nosso Godzão e de quebra a gente vai dar um confere também na nossa QQ9 mítica que tá chegando aí na nossa Season 3, beleza? E se curta esse conteúdo e acabou chegando aqui nesse canal, se inscreve aí, mano, deixa aquele likezão e comenta, beleza? Comenta aí o que tu gostou, o que tu não gostou, beleza? E pra você que é inscrito, mano, tamo junto, muito obrigado, valeu pelo apoio. Ontem não teve live, mano, porque, mano, tava chovendo e pra quem me acompanha em live sabe quando chove, mano, a água entrava demais, eu nem quis abrir live, então tamo junto, vamos lá, vamos deixar de enrolação, bora conferir as armas. E, mano, a QQ9 mítica, mano, mano, que arma linda, velho. Então vamos lá, vamos deixar de enrolação e partiu. Lembrando que o vídeo em si completo, sem comentários, vai tá na descrição, beleza? Vamos lá, de quebra aqui, a HDR, mano, vamos lá, vamos dar aquele confere. Tô loucou, né, mano? Eu curti. É interessante o estilo, mas eu quero ver a animação, mano. Tipo aquática, né, mano? Se não liga, vamos lá. Olha. Olha o barulho dela. Eu curti o barulho, mano. Eu curti o barulho dela, velho. É, a animação não tá essas coisas todas top demais, não, mas... O barulho dela eu achei legal. Ó. É, eu curti, mano, curti. Bora dar os três dívidos, né, mano? Vai que cola. Mas pra você que vai zerar a roleta, essa aí tá bonita, mano. E com certeza vai vir roubada pra caramba, velho. A próxima... Aqui, mano. C.R. A Max... Mano, se liga nessa arma, mano. Ô, louco, velho. Rapaz... Pior que eu já imagino ela de amantada, mano. Olha isso. Cara, muito top essa arma, velho. Com certeza deve dar algum buff, vai dar algum buffzinho ali pra ficar melhor. Porque ela não é essas coisas, não. Dá pra jogar, mano. Dá pra jogar, mas não é essas coisas todas, não. Olha isso. Olha isso. Você tá doido? Vou ver a animação dela, mano. Opa, curti. Interessante, velho. Eu curti a animação, mano. Curti, curti. Esse chifrão aí tá muito doido, hein, mano. Eu achei legal, velho. A mira tá boa, tá padrão. É. A arma em si, ela tá muito linda, mano. Espero que... Espero que ela venha bufada, né, mano. Espero que ela venha bufada, que ela fica melhor de jogar. Que ela não é essas coisas todas, não. A próxima é a qual? Calma aí que eu não vi, não. Boiei, calma aí. Foi a próxima? O L736. Mano, eu fiz o Dimas nessa arma aí, mas... Mano, olha as armas, velho. É interessante, velho, mas... As armas em si que é embaçada, velho. É, não ficou tão... É, não ficou tão bonita, não, mano. A animaçãozinha dela é bem pai, né, velho? Aí também é a arma, mano. Ah, daqui a pouco... Daqui a pouco, não, né? No próximo vídeo a gente vai conferir os personagens. Vamos ver se vale a pena, pelo menos, pelo lado do personagem. Eu tô achando embaçado, mano. É justamente a arma, tá ligado? A próxima, Peacekeeper. Ah, esse eu gostei, né, mano? Vocês estão ligados aí, quem me acompanha, sabe que eu gosto de arma chamativa. Essa aí ficou legal, velho. Ou será que ela é diamantada? Ainda fica com esse detalhezão colorido aí? Peacekeeper. É boa essa arma. Imagina ela aqui. Será que ela é diamantada? Fica, mano? Detalhe? Turamente a gente vai ver aí. Essa musiquinha aí... Vai embora. Musiquinha do copizão. Olha só, mano. Olha isso. Eu curti, hein? Tem até uma arma que eu não lembro... Não, é a K117, velho. Eu peguei ela no chão. O pessoal que achou na live aí viu. Que ela, tipo, fica tocando música. Pô, top pra caramba. Aquela K117. Belezinha, tá top. Deixa eu ver a animação de Q. E agora a gente vai dar um confere na nossa QQ9 Mythic, mano. Se liga que arma linda, mano. Vou dar o play aqui e partiu. Se liga. Olha, mano. Se liga. Olha que arma linda, mano. E a mira dela é bem simples, mano. Bem... Bem, ó. Só... Só o tops. Vou colocar o fone nessa aqui que eu tava sem ouvir o fone. Que loucura, mano. Que loucura, mano. Que arma linda, velho. Ô, louco. Mano, que arma linda, velho. Curte demais, velho. É que já tem liberado a animação de Q dela? Vamos ver. A animação ainda não tá liberada, não. Mas... Olha essa mira, mano. Essa... Mano, as armas místicas é muito caprichada. As armas místicas os caras fazem... A animação ainda não tá liberada, 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 não tá Essa animação que eu achei diferenciada, hein Então muito obrigado Valeu pra assistir o vídeo até aqui, mano Não esquece, deixa aquele likezão, mano E comenta, velho Eu curti a CR Max, mano Lembrando que a CR Max, se ela for bufada Vai ficar top Mas a HDR Eu tenho certeza que a HDR vai ver muito Mas vem muito forte mesmo Geralmente as armas novas Vem bem mais forte Então, mano, deixa nos comentários aí Que tu curtiu, que tu não curtiu E não esquece, deixa o likezão, mano Deixa o likezão, me ajuda aí Que agora o YouTube não tá indicando mais não Mas seu likezão ajuda demais A gente, ó, puxar o canal de volta Tamo junto, mano Deus abençoe vocês Bom que vamos Bora que bora Let's bora